Olá, todo mundo do mundo! Olá, você fã de reality, ansioso aí pelo início do Big Brother Brasil, das primeiras impressões, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos participantes que entraram, tanto na Pipoca, quanto do time dos Camarotes. Infelizmente, esse ano tivemos pouquíssimas surpresas, né? Muitos dos nomes aí do Camarote já tinham sido vazados. Dessa vez, o serviço aí dos fofoqueiros de plantão foi muito bem feito. E praticamente todos nós já sabíamos, né? Agora vamos falar um pouquinho de cada um deles separadamente e as nossas expectativas antes do início do jogo, né? Vamos ver se depois a gente vai corresponder a essas expectativas. Maria, essa atriz foi uma das poucas do Camarote que ainda não tinha vazado o nome dela. Pelo menos eu não tinha visto nenhuma lista aí na internet falando que essa atriz e cantora do Rio de Janeiro estaria no Big Brother. Acompanhei ela na novela Amor de Mãe, mas não conheço muito ela fora da televisão. Me parece ser uma pessoa interessante, de personalidade interessante também. O nome dela na real é Vitória, não é Maria. E ela assumiu esse nome aí pra sua carreira, né? Então, quer trazer essa força pra sua carreira, essa força do nome. Então, acho que vai ser um personagem bastante interessante. Também do Camarote temos já de Picom. A Patricinha vai ter que se virar aí na casa. E eu acho que a parte dela vai ser exatamente essa. Vai ser mostrar como que uma Patricinha como ela vai conseguir se sobreviver dentro dessa casa com todos os problemas de convivência que a gente sabe que já tem, né? Então, acho que vai ser engraçado, mas acho que ela não vai muito longe no jogo. Doutora Laís da Pipoca. Ela é médica e é de Goiás. Acho que ela será festeira, mas eu acho que ela vai ser mais quietinha. Acho que ela vai ser aquelas que ficam o começo do programa meio quietinha e começa a aparecer mais lá pro final, sabe? Já o Luciano, que é ator e bailarino de Florianópolis, né? Que faz até um personagem no Gato Galáctico. Esse acho que vai causar desde o começo. Acho que ele tem tudo pra ser um cara divertido, que vai movimentar a casa, vai fazer muitas amizades. Acho que vai ser bem legal. A Gessilane é a boa e velha Pipoca Raiz, né, gente? Bióloga e professora de Biologia. Ela é de Goiás também. Gostei do perfil dela. Acho importante ter pessoas mais gente como a gente dentro da casa. E eu acho que ela representa essa fatia aí da população. Então, acho que vai ser interessante ter ela aí dentro da casa. O Eliezer, 31 anos. Ele é designer e empresário. Esse aqui é aquele cara que já viajou o mundo, né? Então, com certeza, ele vai agitar as noites aí do Big Brother contando várias histórias. E vamos ver. Parece ser um cara bastante competitivo, mas vamos ver como é que vai ser a questão da convivência aí, né? Ele que gosta de ser tão livre e ter que ficar confinado, pode ser um problema pra ele. Mas vamos acompanhar. Eslovênia, o fenômeno. Essa daí já tá sendo fenômeno na internet. É um meme pronto, né? É a nossa cota de La Casa de Papel. É bastante simpática, extremamente simpática, né? Nos vídeos que nós já vimos dela. Acho que essa daqui vai longe no jogo pela sua simpatia. Acredito que sim, assim. Pelo que ela mostrou até agora. É estudante de marketing, modelo, fã de Albert Einstein. É interessante, é engraçada, é bonita. Então, acho que ela vai longe. O Lucas andou conquistando uma galerinha aí na internet, né? Que viralizou um vídeo dele dando uma pesca dela. Então... Mas eu não sei. Me parece ser apenas bonito, assim. Eu não tenho muita impressão de que ele vai muito longe no jogo, não, viu? A Bárbara, que é amiga dos famosinhos, né? Seguida pelo Neymar. Seguida pelo Tiaguinho. Famosa aí desde a época do Orkut, dos fotologs na internet. Então... Vai ser... Eu acredito que ela vai sair cedo no programa. Acredito que... Estou estereotipando ela aqui. Acho que ela vai sair logo. O Rodrigo, né? Tem esse sorrisão contagiante aqui. Gerente comercial. Acho que vai ser engraçado. Eu tenho a impressão de que ele vai ficar com alguém na casa aí, hein? Quem sabe ele não pega a Bárbara, né? Não formam um casal aí. Quem sabe? Natália. Muito bonita ela, né? Eu acho que ela tem uma personalidade forte. Tem cara de ter personalidade bem forte. Acho que ela vai ser treteira na casa. Vai arrumar umas brigas por lá. O Vinícius, com certeza, vai ser o figura da casa. Vai fazer todo mundo rir, com certeza. Acho que vai ser bem divertido. E eu acho que ele vai longe no jogo. Nayara Azevedo. Acho que vai longe também, porque ela é bastante carismática. É uma escorpiana brava. Então, talvez, ela arrume algumas brigas lá dentro. Já estou esperando por isso, hein? Tura Guiara. Ator de rebeldes, né? Eu só espero que ele não cometa um deslize e fique com alguém lá dentro, né? Eu acho que ele está entrando justamente para limpar essa barra, né? Então, eu espero que ele não cometa o mesmo deslize, né? Mas lembrando que ele é pisciano e um cara que se apaixona fácil. Pedro Scooby. Esse aqui, eu imagino que vai tretar lá dentro. Tem cara que vai brigar lá dentro. Apesar dele ser surfista. Surfista normalmente é good vibe, mas não sei. Para mim, algo me diz que ele vai arrumar uma briga boa lá dentro. Bruna Gonçalves. Essa, com certeza, vai ser baladeira, vai ser das festas, vai ser amiga de todo mundo. Eu acho que ela vai ser paz e amor total. Paulo André. Esse aqui, acho que vai sair cedo. Apesar dele ser atleta, bastante competitivo. Deve ir bem nas provas e tal. Mas eu acho que na convivência ele vai arrumar umas tretas. O Douglas Silva. Extremamente carismático, libriano, simpaticão. Esse cara vai longe no jogo. Pode esperar, viu? Linda Quebrada. Também. Essa aqui também promete. É isso que eu digo. O Big Brother 22, ele está com muitas personalidades interessantes. Eles conseguiram montar um elenco muito legal. E a linha, eu acho que acrescenta muito. Vai, com certeza, ter um discurso muito legal para apresentar para a gente aí. Tiago Abravanel, né, gente? O cara é Broadway total. Entretenimento puro. Muito divertido. Com certeza vai fazer a galera rir muito. E eu acho que ele é muito amado aqui fora. Então, eu acho que ele tem muito boas chances aí nesse jogo. Bom, gente, é isso. Essa foi a análise dos participantes. Você já tem sua torcida? Se já tem, não esquece de comentar aqui embaixo. Já deixa aqui para quem você está torcendo. E é até interessante você já falar desde agora, porque até o final do programa provavelmente vai mudar. Então, a gente já compara depois, lá com o final do programa, se estava certa essa torcida, se não estava. Eu sempre faço isso todos os anos, porque sempre acaba mudando bastante. Então, é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos de bebê por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho